Olá, bom dia, eu sou Daniela Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 8 de julho. O presidente em exercício Michel Temer se reúne com empresários nesta sexta-feira na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, aqui em Brasília. Paola De Hort está lá e traz os detalhes para a gente. Oi, Paola, bom dia. Oi, Daniela, bom dia. O presidente participa da reunião de mobilização empresarial pela inovação. Essa reunião acontece a partir das 10 horas aqui na sede da Confederação Nacional das Indústrias. Ela é coordenada pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e além do presidente participam também os ministros da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, e a presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos Marques. Participam da reunião mais de 100 empresários de grandes empresas aí do país e eles vão entregar uma proposta que demonstra as ideias da indústria para melhorar o marco regulatório relacionado à inovação, à propriedade intelectual e aos sistemas de financiamento da inovação. O objetivo dessa reunião é fazer com que a inovação ocupe um papel central na estratégia das empresas, fortalecendo assim a indústria, criando mais empregos aqui no Brasil e fortalecendo a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações. E a meta fiscal do governo para 2017 é de um déficit de 139 bilhões de reais. O resultado inclui a geração de 55 bilhões de reais com a venda de ativos, concessões e outorgas. Thaisa Dias traz outras informações para a gente do Palácio do Planalto. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. Essa proposta de déficit de 139 bilhões de reais em 2017 representa uma redução de 31 bilhões de reais em relação à meta deste ano. Segundo a equipe econômica, a nova meta já leva em conta as ações do governo para recuperar a economia brasileira, como, por exemplo, o novo regime fiscal, que limita os gastos públicos à inflação do ano anterior. Nós temos esse número de 139. De novo, é um número alto, certamente, mas é um número já com uma queda substancial. Do que seria o resultado, seguindo-se as tendências dos últimos anos para a receita e para a despesa? Nesses números de tendência está sendo considerada uma queda sistemática do percentual do PIB representado pela arrecadação, que tem ocorrido nos últimos anos, que é resultado de uma série de coisas, inclusive produto da queda da atividade econômica, da queda da confiança, da queda, em resumo, da capacidade arrecadatória do país como um todo. Isto já começa a ser revertido e, certamente, esperamos e contamos com a reversão importante disso até o início do ano de 2017. E ontem à noite, pelo Twitter, o presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre as Olimpíadas, que começam logo mais no dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro. Em vídeo, ele disse que o governo federal tem feito sucessivas reuniões com os governos estadual e municipal para garantir a segurança durante os Jogos. Temer ainda falou que turistas e atletas não precisam se preocupar com o vírus Zika ou outras doenças, já que o governo tomou todas as medidas necessárias para combatê-las. O presidente encerrou dizendo que o que nós queremos é nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica e deu um recado a quem pretende visitar o Brasil nas Olimpíadas. Ele disse, venha, seja bem-vindo e venha tranquilo. É com você, Daniele. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Apresentar propostas para ampliar e melhorar as condições da produção agrícola nacional. Este foi um dos assuntos da reunião entre representantes do agronegócio e o ministro da Agricultura, Blário Maggi. O agronegócio no Brasil responde por quase 50% das exportações, 25% dos empregos e por cerca de 20% do produto interno bruto. Segundo dados do Ministério da Agricultura, as exportações brasileiras do agronegócio somaram 45 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, o que representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2015. A soja continua liderando as exportações, seguida pelo setor de carnes, produtos da floresta e complexo sucro-alcooleiro. Apesar dos números positivos, o setor precisa superar alguns desafios nos próximos anos para continuar crescendo. A discussão da rapidez com que o plano safra vai para o mercado. Não a notícia, mas efetivamente que o agricultor que tem o seu cadastro, que vai ao Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, ou a instituição financeira, tenha ao tempo e à hora recursos para o custeio e também para aquelas suas demandas de investimento. O maior estímulo que o produtor tem não é só o preço, é uma questão de previsibilidade. O que é previsibilidade? Ele tem um preço mínimo realmente que funcione, que dê garantia para ele, que ele tem um mecanismo de seguro, onde ele se sinta confortável de investir, de trabalhar com sementes, de poder aplicar defensivo. Além dessas reivindicações da cadeia produtiva, outras propostas para melhorar ainda mais o desempenho da agropecuária brasileira foram apresentadas nesta quinta-feira ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Participaram da reunião 20 representantes das câmaras temáticas e setoriais do agronegócio. As câmaras foram criadas para aproximar o governo da cadeia produtiva. Elas atuam no apoio à formulação de políticas públicas para o setor. É o diálogo, é a desburocratização e buscando pontos comuns que estão aí, como já disse antes, que não se resolve e que não dependem de dinheiro, dependem de vontade política para fazer isso e nós vamos fazer. O Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017 vai destinar 185 bilhões de reais de crédito aos produtores rurais para investimento em custeio e comercialização. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho